Direto ao Ponto com Augusto Nunes Boa noite, neste momento o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no Youtube, no Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Bruna Torlai, diretora de redação da revista Esmeril, José Roberto Guso, colunista da revista Oeste e do jornal Estado de São Paulo, Roberto Cabrini, repórter da Record TV e Jorge Serrão, editor-chefe do blog Alerta Total e comentarista do programa 3 em 1 aqui da Jovem Pan. Esta noite o Direto ao Ponto recebe o Cabo Anselmo. José Anselmo dos Santos, conhecido como Cabo Anselmo, foi um dos líderes das agitações militares que precipitaram o golpe de 1964. Líder da Revolta dos Marinheiros, que apressou a queda do presidente João Goulart, Cabo Anselmo se transformaria num agente duplo. Primeiro se uniu à esquerda radical, depois tornou-se colaborador do sistema policial do governo militar, delatando dezenas de militantes de organizações extremistas. Sergipano, Cabo Anselmo ainda vive como semiclandestino. Ele interrompe hoje alguns anos de silêncio para contar sua história e comentar as diferenças entre aquele Brasil e o país do século XXI. Anselmo, em primeiro lugar, muito obrigado pela aceitação do convite. Vamos conversar por uma hora e meia, temos tempo para tratar de vários assuntos. E eu começo perguntando o seguinte, ainda se fala de 1964 como uma coisa recente, embora já se tenham passado 56 anos. Isso. E muita gente faz a comparação como se o Brasil pudesse voltar àquela época ou viver acontecimentos semelhantes. Eu pediria já no começo da conversa que você resumisse quais são as diferenças e, se houver, quais são as semelhanças entre a paisagem política daquela época e o que vemos hoje no Brasil de 2021. Em 1964, nós vivemos num país cristão. As famílias estavam reunidas e em uma missa passavam princípios e valores para os seus filhos. Geopoliticamente, o Brasil estava num mundo totalmente diferente do mundo atual. O que se discutia naquela época era a Guerra Fria, se vinha uma bomba atômica de lá para cá, destrói, etc. E a juventude, naquela época também, tinha alguns valores, tinha alguns princípios. Não havia tanta droga, não havia tanta imoralidade. Eu vou dizer isso, é o termo que eu acho, que acontece com toda a revolução cultural que nós tivemos de então para cá, principalmente depois da chamada redemocratização, porque democracia, de fato, eu hoje não vejo na história que nós tenhamos tido em momento algum. Vamos tratar disso. Tá. É isso. A diferença é essa. Ontem nós tínhamos um Brasil cristão, aquele que foi às ruas lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, em Belo Horizonte, em outras pequenas cidades e tal. E hoje nós temos um Brasil entre agnóstico e ateu, com toda essa tendência da propaganda que se teve por todas as mídias, seja na imprensa, seja na televisão, seja na literatura, seja no cinema, para, sei lá, subverter a mente das pessoas. Ou seja, lavagem cerebral, né? Mas eu pergunto, primeiro eu faço uma retificação, são 57 anos. Eu pergunto o seguinte, politicamente, é possível haver alguma coisa parecida, um confronto entre duas metades aí do Brasil, como houve em 64 ou não? Olha, politicamente o que eu entendo é o seguinte, os partidos políticos, eles pertencem a castas que vêm desde há muitos séculos funcionando dentro desse negócio. Quando você pega, por exemplo, a casta de quem manda no Ceará, ou de quem manda no Rio Grande do Norte, ou de quem manda em Pernambuco, ou de quem manda no Rio Grande do Sul, você vai encontrar pessoas cujas famílias a coisa parece que é vitalícia, passa de pai para filho, neto, babababá, tá? São as mesmas pessoas e as mesmas famílias que estão mandando, como donas dos partidos políticos, e quando você diz assim, ah, eu elegei tal deputado, tal senador, etc. Mas, com aquele tal do voto de legenda que eles construíram, o que é que acontece? Vai quem eles escolhem colocar lá dentro. Você elege um ou dois, e o resto é quem o partido decidir botar lá dentro. Luz Norline. Sr. Anselmo, até hoje você permanece refém da burocracia estatal, do poder da burocracia. Você não conseguiu de volta sua identidade nem pelo pedido de revisão daquele processo que foi negado justamente pelo revanchismo da Comissão da Verdade. Eu gostaria que você dissesse a que você atribui a desproporção entre esse poder da burocracia estatal e a liberdade individual hoje. Terrível, né? Você faz uma pergunta terrível. Bom, olha, a burocracia, ela está aí desde sempre. A burocracia que está aí, ela se formou dentro de uma escola, né, ideologicamente direcionada. Então, o revanchismo, eu acredito, vem daí. Mas o que que aconteceu, senhor senhor? Você fez um pedido para a Comissão de Anistia? Eu fiz um pedido de revisão. Isso, mas o primeiro pedido que você fez, qual foi? O primeiro pedido eu fiz de anistia. Tá. Um advogado amigo, né, entrou com o pedido, grátis, é tamor é dei. Hoje ele vive em Portugal porque foi perseguido depois disso. E aquela anistia que era chefiada lá pelo Nimar e Miranda, aquele grupo, né, negou. Só que o pedido de anistia daquela época tinha sete, oito páginas. E o processo tem mais de duas mil e quinhentas páginas. Tudo posto lá dentro por gente dos partidos de esquerda, né, Partido Comunista, etc., que nada tinham a ver com a lei em si. Porque a lei dizia, olha, o cara é caçado, foi caçado, foi. Foi expulso da Marinha, foi. Respondeu o processo, respondeu. Então, foi tudo político. O que eu queria, simplesmente, era ter de volta o meu nome e nem... Bom, dentro do processo havia, né, pediam lá milhões, sei lá das quantas. A minha vontade era simplesmente o seguinte, olha, me dá uma aposentadoria e me deixa viver dignamente, né, o resto dos meus dias. Zero. O meu nome não foi devolvido. Eu tive que batalhar para ter uma carteira de identidade com o meu nome. Mobilizei amigos, um amigo até meu querido de infância, o Daí Fontes, morreu de Covid, há alguns meses atrás. Ele e a esposa dele bateram, buscaram, etc. Até que se encontrou no Colégio Tobias Barreto, onde eu tinha feito o primeiro ano ginasial. O Colégio Tobias Barreto informou que a minha certidão de nascimento estava num depósito da Secretaria de Educação. Foram à Secretaria de Educação e encontraram a certidão de nascimento. Quando eu vi aquele papel, eu chorei que nem criança. Chorei mesmo, porque eu não esperava nem mais encontrar. Com aquele papel, então, se viu qual era o cartório que tinha... O cartório inicial tinha acabado. Passaram os livros para um outro cartório. Eu fui no tal cartório, eles me deram uma certidão de nascimento. Eu fui à Secretaria de Segurança Pública e me deram uma identidade. Nunca usei essa identidade. Me disseram, bom, faz uma conta bancária, porque aí você pode pedir para alguém que te ajude e bota na conta. Como é que eu vou fazer uma conta bancária? Um cara de 80 anos que não tem nenhum endereço em seu nome. Para chegar no banco e dizer, olha, meu endereço é esse aqui. Sei lá, uma conta de telefone, uma conta de luz, de água, sei lá. Ou uma correspondência. Não tem. Então, ela está arquivada. Está arquivada para quando eu morrer, colocá-la lá dentro da minha tumba e ponto final. José Roberto Guzzo. Bom, Anselmo, eu estava pensando aqui, em sequência a essa primeira pergunta do Augusto. Os acontecimentos em que você esteve envolvido, pelo menos o começo deles, foram em 1964. Então, nessa ocasião, o presidente do Brasil atual, que é o Jair Bolsonaro, ele tinha nove anos de idade. Então, passou um bocado de tempo, né, de lá para cá. Uma diferença tão grande que o nosso presidente, imagina, ele nem sabia o que estava acontecendo em 1964. Agora, você acha que tem alguma possibilidade de ter alguma coisa parecida com o que houve naquela ocasião? Não, não. Eu não vejo de maneira nenhuma que, no mundo atual, a coisa geopolítica, tá? Eu estou falando da coisa geopolítica. Se você for fazer alguma coisa nesse sentido, a economia vai sofrer, nós vamos sofrer, pode haver uma invasão. E coisas outras... Invasão? Como assim? Você tem a França dizendo que vai entrar para... a Inglaterra dizendo que vai entrar para isso, para aqui. Você tem as ONGs todas que estão aí na Amazônia, CIMI, e vai por aí... Quer dizer, e eles próprios, os governantes, eu acredito, né, devem ter informações a que nós não temos acesso. Para poder tomar as suas decisões. Então, são decisões que, muitas vezes, os comuns dizem, ah, está ruim, está aí, está... Mas não, poxa. Eles têm muito mais informação do que nós todos aqui juntos e mais e mais e mais. Ou não seriam governantes. Ou não seria, por exemplo, o pessoal do Exército, que tem serviço de informação, da Marinha, que tem serviço de informação, da Aeronáutica, que tem serviço de informação, a BIM, e bababim, e bababim, e bababim, todos esses organismos, eles estão interligados. Não, mas objetivamente, senhor Sr. Amor, naquela época, por exemplo, você tinha agitação nos quartéis e tal, é possível reviver essa agitação? Não, não acredito. Não acredito. De modo nenhum. Roberto Cabrini. Anselmo, o senhor foi considerado um agente duplo de grande eficiência pelo regime militar. Para o bem e para o mal. A sua atuação é atribuída uma série de atrocidades, como, por exemplo, 100 mortes, uma série de prisões, a mais notável de todas elas, a da sua companheira, Soledad Barré. Essa eficiência que o senhor teve, traz ao senhor orgulho ou arrependimento nesse momento que o senhor tenta fazer uma espécie de revisão da sua trajetória? Cabrini, eu só posso te dizer o seguinte, você tem um soldado que está atuando na frente de batalha, o que acontecer na frente de morrer ou viver é circunstancial. E eu sou um sobrevivente dentro desse negócio, eu me considero simplesmente um sobrevivente. Agora, o que eu fiz ajudando o Estado brasileiro naquela ocasião foi por um dever de consciência. E olha, é uma coisa que é muito difícil, de todas as entrevistas que eu dei, que eu falei com pessoas, eu não senti que elas entendessem isso. Quando a gente, no meu caso, eu estava em Cuba, foi a primeira vez que eu conheci o que era um país comunista, passei pela Tchecoslováquia, vi também alguma coisa. Mas conheci, mas conheci em Cuba mais profundamente, foram três anos, convivi com intelectuais, convivi com trabalhadores de todo nível, né? Eu vi o que era aquilo. Então, lá no meu profundo, em Roma, como os romanos por sobrevivência, mas profundamente consciente de que eu era um cristão e que não ia querer aquele negócio. Inclusive, a coisa do Fidel Castro... Você se decepcionou com Cuba? Sem dúvida. Absolutamente. 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 O Fidel Castro usava uma medalha da Madonna del Cobre, quando estava no... E depois ele diz, ah, eu sou comunista. E depois elogia a teologia da libertação para o Frei Beto, dizendo que era melhor do que o marxismo para a revolução. Quer dizer, há uma incoerência dentro desse negócio, só que eles são coletivistas. O pensamento é coletivista. Aquele que o líder, o títere, dá, é aquele que deve ser. Eles são coletivistas. Só que eu me conservei um cristão e individualista. Eu conservei a minha capacidade de escolha, de pensar, de ter um pensamento crítico. Dentro de um grupo desse, não existe pensamento crítico. É cumpra-se e ponto final. Né? Quando, desculpe, quando eu volto para o Brasil, eu voltei dentro de uma dessas organizações, porque a coisa estava já quase terminando, né? E preso, como prisioneiro, eu aceitei fazer o enlace. Porque também eu vi nas ruas do Brasil que não era nada daquilo que eu lia no jornal Grama. Nem daquilo que era informado lá fora. Né? Eu vi as pessoas no Brasil. Você aceitou trabalhar com o... Aceitei, sim. Aceitei. Com a polícia do Comente. Conscientemente. O que tinha mudado ideologicamente, tinha se definido por outro lado. Augusto, eu já estava definido disso desde Cuba. Nesse sentido. Inclusive, o grupo, nós escrevemos, porque houve um primeiro apadreamento, o primeiro ano, estava tudo muito bem. Nós aí ficamos numa geladeira, porque o Brizola desistiu, não sei o quê, então ficou todo mundo isolado lá. Né? Num dolce fariente. Então, nós escrevemos para o senhor Fidel Castro, uma carta, todos assinamos, dizendo que nós não queríamos para o Brasil uma revolução como a cubana. E que jamais aceitaríamos que a direção dessa revolução, porque se falava já no Guevara, que a direção dessa revolução fosse dos cubanos. Que nós éramos um país cristão. Aquele grupo que estava comigo lá, pelo menos quatro eram cristãos. Dois estavam tipo agnósticos em cima do muro, não é mais? Eram cristãos. Ferrão. José Anselmo dos Santos, fazer autocrítica histórica não é fácil para ninguém. Qual é a diferença... Aliás, Ferrão, o senhor Anselmo disse que seria essa a última entrevista. A última. A última. Então, Alvaro, eu queria que você aproveitasse o portátil para contar tudo. Isso, exatamente. Ferrão. Qual é a autocrítica, qual é a comparação que você faz entre o personagem Cabo Anselmo e o ser humano José Anselmo dos Santos? Qual foi, quais foram os acertos e os erros de cada um desses personagens reais? Olha, o Zé Anselmo, como marinheiro, era um moço simplório que gostava de leitura, que gostava dos amigos, que gostava de jogar xadrez com o maior amigo dele, que era o Antônio Duarte. Morreu, porque era um mau amigo, que convidou para a associação. E a associação era algo assim. A associação dos... A associação dos marinheiros. A associação era algo assim, é romântico, para que a gente obtivesse do almirantado permissão para casar, porque o pessoal subordinado não podia casar, estudar fora, não é? Alguém que quisesse fazer um curso universitário também não podia, porque não havia tempo. Dentro da rotina militar, não havia tempo e tal. O Zé Anselmo, lá na Marinha, ajudava a missa na Ilha das Inchadas, tomava conta da biblioteca. No primeiro navio, o Tanque Rígio fundou uma biblioteca com as obras de Malbata. O meu interesse era esse. O meu interesse, indo para a associação, era também levar um pouco dessa curiosidade cultural para que a gente estivesse lá dentro. Tanto que uma das minhas primeiras providências foi visitar a Associação Brasileira, a Academia Brasileira de Letras. Tomei café de chá com a Austra Gésil de Ataíde e ele me mandou um baita caixote de livros de presente para a associação. Já foi para a associação como presidente ou não? Não. O pessoal não estava satisfeito porque achava que o primeiro presidente da associação não correspondia às necessidades e tal. Então, eles me convidaram e adiantaram as eleições e me apresentaram como o candidato deles. E era um grupo que alguns, somente recém, eu soube que estavam dentro do Partido Comunista. E como nasceu o tal do Cabo Anselmo, que nem Cabo era? Na verdade, você era marinheiro de primeira classe. Oh, meu pai do céu. Duas divisas, as duas divisas de primeira classe, a imprensa tomou como cabo, porque no Exército dos Duas Vistas é cabo. Por engano. Agora, isso foi aproveitado pelo pessoal do Partido Comunista para criar o mito. Zé Roberto Guzzo. Diga, Guzzo. Então, Anselmo, voltando aí a uma questão que você tratou antes, que é a caçação de todos os seus direitos. Quer dizer, não tem um CPF, não tem um endereço, mal conseguiu ter uma carteira de identidade. E isso, obviamente, não é fruto de um acaso, isso é fruto de uma ação política. Há uma vontade, não é a burocracia que é culpada, há uma vontade de te perseguir. A minha pergunta é, não teria sido um negócio muito melhor se você estivesse continuando a ser de esquerda? Você fez lá aquele movimento todo? Não era melhor ficar aqui? Porque hoje você estaria, vai ver aí, seria deputado, cara. Aí eu estaria defendendo a teologia da libertação. Sim, não é, pois é. Não é interessante. Aí como é que fica a minha consciência, Guzzo? Não, não, pois é. Eu estou de paz, eu estou de bem com a minha consciência. Olha, eu estou aqui, olha, nessa idade, com toda essa experiência, com todas as amizades e todas as pessoas que possam me odiar por isso, entende? Eu sou uma circunstância dentro dessa história. Uma pessoa, quando você diz, ah, os caras não fizeram, não aconteceram contigo, etc. Muito bem, razões de Estado. O Brasil, esses carinhas que o Bolsonaro vai e fica no meio dele, lá, não sei aonde, lá, né? Merecem muito mais do que eu. Eles, sim, são heróis. Detestam essa coisa de, ah, você é um herói. Herói nada. Heróis são esses que estão aí todos os dias pagando impostos para manter essa oligarquia. O Bolsonaro está querendo fazer alguma coisa contra. Só que ele está no canto barrado, por quê? Por todas essas forças da oligarquia e, ainda mais, aquelas forças externas, né? Não sei se foram as mesmas. Só uma questão aí. Essa burocracia, todos esses funcionários de Estado, procurador, todo esse bando de gente aí que manda no governo e manda na vida da gente. Esse pessoal, se o Bolsonaro tinha nove anos naquela ocasião, a maioria dessa gente não tinha nem nascido. Por que que continua? Por que que você virou esse símbolo que tem de ser perseguido? Outras pessoas, não aconteceu essa tragédia? Mas os caras têm que ter um... Um símbolo. Um símbolo. Então, esse Cabo Anselmo é o símbolo da traição. Agora, que traição? Traição a quem? Eu não traí a minha consciência, traí a minha bandeira no começo, quando aceitei entrar para aquele troço lá, né? Mas não traí a minha consciência. Quando você entrou para uma organização de extrema esquerda. Sim, a VPR. Eles me trouxeram, eles me resgataram, resgataram, posso dizer, de Cuba. Então, como eles me trouxeram de lá para cá, eu tinha que dar um tempo dentro daquilo, né? Para poder ver qual era a saída. A saída foi dada no momento que eu fui preso. Abril. 1964, Anselmo. Seu cérebro discurso famoso, que o tornou um expoente da esquerda, na Associação dos Marinheiros. Na sua autobiografia, o senhor conta que esse discurso foi reescrito por Carlos Marighella. Mas que havia um discurso original. O senhor nunca contou o que continha esse discurso original. O que continha esse discurso que depois foi substituído pelo Carlos Marighella? Esse discurso original continha um apelo ao almirantado, né? Com aquilo tudo que a associação vinha lidando. Pedindo para casar, pedindo melhor alimentação, pedindo possibilidades de estudar. Havia o problema também de o camarada poder se defender com advogado de penas disciplinares, que muitas vezes eram consideradas injustas, né? Mas que era simplesmente a prática dos regulamentos militares. Disciplina. Só que o pessoal foi contra a disciplina. Agora, esse pessoal que foi contra a disciplina e foi para lá, eu reitero mais uma vez, que soube agora, através de um livro que se chama Todo Leme a Bom Bordo, feito por um ex-marinheiro que fez história. E o Todo Leme a Bom Bordo é o TCC dele, ou é mestrado. Não sei direito, não me lembro bem. E ele revisitou todos aqueles que eram da associação, os que eles conseguiam, da associação dos marieiros, da diretoria e a periferia ali, né? E muitos deles eram, nós éramos do Partido Comunista, o fulano de tal era do Partido Comunista, eu fui saber agora. Mas Anselmo, o que o Cabrini perguntou, qual é que foi o processo de substituição do conteúdo do discurso? Ah, não. Aí o Marco Antônio, que era o vice-presidente da associação, me levou até um escritório, na Rua México, de onde eu deveria sair, porque a marinha estava em pé, eu estava com prisão prevendo de vida acretada, né? Prisão disciplinar. Então, para que eu não fosse preso, eu iria daquele escritório diretamente para o Sindicato dos Metalúrgicos. Naquele escritório estava o Carlos Marighella Marighella e mais dois outros senhores também comunistas, que eu não me lembro quem era, também não sei bem. Então, o Carlos Marighella me foi apresentado, o cara do discurso está aqui, etc. Ele disse, não, mas você podia fazer diferente e tal, não sei o que lá. O Marcos pegou, foi com ele lá, e pá, datilografou, ele próprio, datilografou um outro discurso, que eu lia ali algumas vezes. Poxa, eu estava na presença de pessoas muito importantes, né? Então, eu li o discurso. E por que o senhor pareceu que estava acreditando tanto naquelas palavras? Pareci? Eu sou um bom ator. É o que a história diz. Eu sou um bom ator. Eu fazia teatro no seminário, fiz teatro no Guilherme Salesiano, fiz teatro no curso primário na minha cidade. Talvez isso, eu sou um bom ator. Eu era ali o presidente daquela associação, então eu tinha que fazer uma coisa convincente para aquelas 500, para aqueles 500 marujos que estavam ali, mais outras 500 pessoas, ou um pouco mais, que eram sindicalistas, né? Que estavam ali presentes. Bruna. Anselmo, você disse anteriormente, em resposta ao Serrão, que tudo que você queria era estudar, você gostava de ler, estava interessado em fazer a biblioteca, seus interesses eram, principalmente, interesses de ter uma vida intelectual. E você acabou escrevendo esse livro aqui, que é uma preciosa relíquia da história do Brasil. Eu gostaria de saber por que é que a curiosidade quanto ao personagem, Cabo Anselmo, persiste, e a admiração ao talento inestimável do escritor José Anselmo dos Santos ficou em segundo plano, depois de você ter dado essa contribuição aqui, excepcional, para a história da cultura política e social do Brasil. Quem lê no Brasil? Qual é a história que você tem no Brasil de leitura, né? Hoje. Toda essa indústria, agora que está começando a surgir, estão começando a surgir alguns livros de pessoas que são conservadores e tal. Muito bem. Mas, nos últimos 50 anos, o que é que aconteceu com o mercado livreiro do Brasil? O que é que se produz? O que é que se imprime? Não, bons livros foram publicados, né? Bom, bons livros foram publicados, também como em todas as épocas. Muito bom, muitos bons livros até, eu diria, foram publicados, né? Mas, que parte, o que percentual da população teve acesso, leu, debateu ou teve interesse? Porque, se você diz assim, bons livros foram publicados. Muito bem. Vamos dizer assim, qual é um projeto para o Brasil que, a partir de um bom livro publicado, tenha sido estudado por um grupo, ou universitário, ou um grupo intelectual, fora, do ponto de vista conservador, do ponto de vista cristão, do ponto de vista Brasil. Brasil sem a ideologia política. O que você diz cristão é para você, você está estabelecendo uma fronteira que separa, do outro lado estão os comunistas, cristãos e comunistas, é isso? Olha, então, eu vou ampliar uma coisinha, tá? Aqueles que têm fé, e aqueles que não têm fé. Os que têm fé, eles têm ainda um vínculo de ética, um vínculo moral, um vínculo de disciplina, um vínculo de prestar contas, ou seja, eles se vigiam para não cometer excessos contra o outro. Ou seja, há um respeito humano. Do outro lado, não se respeita isso, não. Do outro lado, do coletivismo, não existe nada disso. É darwinismo, né? Nós somos descendentes de macacos, somos bichos, perrão. E Leonel Brizola, qual foi a influência do velho caudilho gaúcho no Cabo Anselmo e no José Anselmo dos Santos? Como é que foi a relação? Quando eu cheguei à Atlântida, o engenheiro me recebeu. Eu sentado no beliche, ele no beliche em frente, e ele me disse, o companheiro vai ser enviado para Cuba para treinar táticas e técnicas de guerrilha que nós poderemos usar ou não. Nós somos nacionalistas. Não se deixe envolver pelas ideias dos companheiros cubanos. foi uma ordem de um camarada que dentro de toda de toda aquela movimentação, naquelas circunstâncias, né? Era uma pessoa que você, eu, né? Tenha muita ingenuidade, né? Admirava, né? O Brizola. Ok, obedeci. Fui um soldado obediente. Depois ele desistiu, né? Logo em seguida. Vários espectadores, Gustavo, Luísa, Cláudio, se perguntam o seguinte, você disse que não se arrepende de nada que fez. Eles querem saber se você se arrepende, se você não teria feito, agido de forma diferente no episódio em que morreu a sua mulher. Eu queria que você contasse como foi. Soledad. Aliás, ela era realmente sua esposa? É verdade? É isso que ele vai dizer. Não, era esposa, né? Você dentro, dentro daquelas circunstâncias, você simplesmente está com aquela mulher, você convive com ela. Era uma mulher muito bonita, era uma mulher inteligente. O senhor a amava? Eu a admirava, tinha respeito, e respeito inclusive pela posição política dela, que ela foi criada desde pequenina, né? Dentro de uma família comunista, distribuindo jornal clandestinamente, foi para a Universidade Patrícia Lumumba, fez todo o treinamento na Universidade Patrícia Lumumba, depois volta para Cuba. Lá ela tem uma filha com um dos companheiros do meu grupo, Zé Maria, e ela deixa a filha em Cuba e vem para o Brasil. O Zé Maria já estava morto. Quando eu cheguei aqui de volta a Cuba, estava o Zé Maria, o Marco Antônio, já tinham morrido nos entrevistas lá com a polícia. Olha, é, amar como aquela coisa que você tem uma mulher que você ama e projeta uma vida para ter filhos, família, não era esse o caso. Agora, amar a mulher, a pessoa que estava diante de mim, sim. Não era um amor... Então eu volto, volto a pergunta, Zé Maria. Então, você não se arrepende disso? Eu sei que eu tinha uma tratativa com o doutor Fleury nesse sentido. E como é que era? A tratativa era a seguinte, quando eles fossem prender o pessoal, ele separasse a Soledad e mandasse para Cuba para reencontrar a filha dela. Ele me prometeu isso. Todos os outros morreram? Todos os outros. Então, você não se arrepende disso? E numa entrevista você disse que foi o dia mais difícil da sua vida. Quando eu li a notícia, foi um dos dias mais terríveis da minha vida. Eu não pensei que a finalização daquele negócio fosse aquela, não. Ela salvou a sua vida? Como salvou? Anteriormente, na carta, o senhor deveria ser executado? E o senhor ficou sabendo dessa carta por influência dela? Sim, não, mas acontece que eu não podia sair mais de casa. Executado pela organização. Eu já estava, a partir daquele instante, eu já estava preso. Não é que ela tenha salvo para a minha vida. Eu já estava preso naquele instante. Preso e esperando que os outros se reunissem, vissem a carta e determinassem o justiçamento. O senhor tem pesadelos com ela? Não. Zé Roberto Guzzo? Não. Olha, Anselmo, você mencionou aí já várias vezes, né? Uma coisa que realmente eu acho que quem está ouvindo esse programa aqui não consegue entender. É o seguinte, como é que pode haver uma associação de marinheiro, associação de sargento que se reúne e faz reivindicações ou políticas ou não, né? Esse negócio é um completo disparate. Não cabe na cabeça de ninguém hoje, no Brasil, em qualquer país, no Paraguai, em qualquer lugar, que tem uma associação de marinheiros. O que você me diz disso? O Brasil daquela época era diferente, Guzzo. Ah, bom, totalmente. Outra coisa, a infiltração nas forças armadas... Perdão, Anselmo, isso não existe mais, né? No meu entender, não. No meu entender, não existe clima dentro dos quartéis hoje para aquele tipo de movimentação, de associação, etc., né? Agora, naquele tempo, existia porque você tinha todo um estado de agitação e todo um estado, um caldo político, não é? Principalmente ali no Rio de Janeiro, não é? Você tinha a UNE, você tinha os comunistas, você tinha deputados, você tinha o Brizola, a Rádio Mairim, que veio, ganha, a Última Hora, e do outro lado estava o Lacerda, né? Você tinha todo um caldo para aquele negócio, né, cultura. Formaram aquelas... E a democracia era mais frágil. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Era, né? Sem dúvida nenhuma. Havia uma coisa que era meio anárquica até, né? E isso contaminou, né, aquele grupo de marinheiros, né? Meia dúzia, dez pessoas fizeram aquela coisa no início e depois começaram a associar-nos navios, etc., buscando simplesmente quem estava insatisfeito com qualquer bobagem, com a comida, com a punição, com não poder fazer uma escola lá fora, com... Esse tipo de coisa. O que eu ouço hoje dos militares, senhor, é que o exército mudou bastante, né? O perfil dos militares. Agora você não tem mais aquelas famílias tradicionais e militares, os irmãos Andrada Serpa, os irmãos Geisel. Tem muito brasileiro de origem humilde, né? Generais. Já que vieram, né? Sem dúvida. Isso aí torna o exército mais consciente de que é preciso manter a democracia ou não? Essa mudança foi para melhor? Tornou o exército mais democrático? Democracia... Entre aspas. Por que você não acredita, Nando? A gente não vive no regime democrático. Escuta, quando a gente vai dizer assim, bom, o que é uma democracia? É um Estado de direito, né? É um Estado em que todos obedecem às leis. Nesse país, nós obedecemos, quer dizer, nesse país, a partir de Brasília, as leis estão sendo obedecidas? Eu acho que não, começar pelo Supremo. Então, não é uma democracia. Ou é uma democracia entre aspas. Outra coisa, não é uma democracia, eu acho, desde que os partidos políticos, seus caciques, as mesmas famílias, definem quem vai ser o próximo presidente. e você tem depois o Fernando Henrique Cardoso no diálogo interamericano, levando o Lula na segunda reunião que tiveram lá para definir o que deveria ser feito com a América Latina. O Lula sai de 1988, vai para Cuba em 1990, cria o Foro de São Paulo que entra na Espiral do Silêncio, que existe até hoje, que tentou mudar de nome e que mandem todos os partidos entre aspas de oposição ou comunistas, os vermelhos, aqueles que queriam já naquele tempo e antes estabelecer ditadura do proletariado e que continuam querendo a mesma coisa hoje. Só que não mais com armas, mas com as armas mentais, as armas culturais que eles trabalharam nesses últimos 40, 50 anos. vocês naquela época sentiam vingadores do marinheiro João Cândido? Eu senti a compaixão, eu visitei o João Cândido na casa dele, tá? Uma tapera lá, um negócio, colchão de barro, né? Uma varandinha na porta, ele vestido numa camisinha branca, né? Eu senti compaixão. Ele te deu algum conselho naquela época? Não, não me deu conselho que ele não tinha mais, Jorge, senão ninguém vai saber. Resume aí quem faz um perfil. Esse foi o líder da revolta dos marinheiros. Revolta da Chibata. Da Chibata. No início do século. Mas por que vingadores? É, porque a impressão que dava é que eles tinham uma inspiração naquele herói do passado para se contrapor à hierarquia da marinha que era muito rígida. Não havia inspiração, aquilo era propaganda, né? Era pura propaganda. Usavam como... Exatamente. Usavam aquela imagem para poder, né? E depois de João Cândido, a única história que se tinha era do Edmar Morel, a revolta da Chibata do Morel. Morel é comunista. Mas, se me permite, Anselmo... Diga, Luiz. No tempo... Aí, a Bruna saberia disso muito bem. No tempo da revolta da Chibata, que virou essa peça de propaganda aí que você mencionou, a Chibata era de uso corrente em uma porção de marinhas no mundo inteiro. marinheiros. No mundo inteiro. Não, era. Tinha regulamentos precisos. 50 chibatadas, 100, 100... Exatamente. Ogosso, e outra coisa. Então, quer dizer, é uma invenção. É uma coisa brasileira. Como é que se recrutavam os marinheiros naquela época? A força, né? Entendeu? eram marginais, poxa. Então, você tem uma situação muito diferente. Aliás, a marinha fazia o seguinte, recrutava aqueles marginais, mas dava-lhes uma posição. Dava-lhes alguma dignidade. Agora, o camarada escreveu, não leu, o regulamento disciplinar da época, não só aqui, mas em outras marinhas no mundo, era Chibata. E aí? No meu tempo, era cárcere na prisão na Ilha das Inchadas, lá onde estava o Almirante Alegal, no corpo fuzilheiro na base. Eu fiquei preso lá. Era uma caverna de pedra, né? Mesmo caverna de pedra, uma cave de pedra imensa, né? Acabou. Você ficava ali dentro. Só tinha a porta de ferro e uma janelinha do lado e pronto. Eu fiquei preso lá. Claro, muito confortavelmente. Anselmo, o Bolsonaro foi eleito em grande medida pelo sentimento de revolta dos brasileiros contra o PT, por um forte antipetismo e por uma repulsa do povo brasileiro ao comunismo. Contudo, a gente vê grande parte da base de apoio ao presidente frequentemente solicitando intervenção militar enquanto diz apoiar um presidente que defende as liberdades individuais como de fato ele defende e afirma defender. O que você atribui essa aparente confusão entre você apoiar um presidente pró-liberdades individuais e ao mesmo tempo solicitar intervenção militar? O que que passa na cabeça desse pessoal? Liberdade de opinião. As pessoas, eu acho assim, existe toda uma... são níveis de informação, níveis culturais, níveis de aproximação ou de grupos que se formam com esta ou aquela opinião. Então, se você está dentro de um grupo cujo líder defende a intervenção militar, ou vamos botar para capar, é aquilo que o cara segue. pô, não é? Agora, o que eu acho é assim, a informação é tão dispersiva, a propaganda é tão, sei lá, terrível no Brasil, entende? O que aconteceu em toda a formação, aquilo que se diz educação, instrução pública brasileira, é tão horripilante que você tem isso, ninguém sabe para que lado vai. Se eu não tiver a mesma opinião tua, então sou seu inimigo, embora defenda Bolsonaro. Ou vá defender, por exemplo, o Exército, ou vá defender a Marinha, ou vá defender a Aeronáutica. Eu defendo, por exemplo, hoje, meu pessoalmente, digo assim, as forças armadas estão aí, são críveis, estão treinadas, e estão prontas para defender o Brasil e os brasileiros. O chefe maior delas, o chefe maior, é o presidente da República. Cabrini. Acabou. Eu não tenho mais nada que ver nada com isso. Agora, eu posso simplesmente criticar comigo, quer dizer, pô, esse cara daí não está me cheirando bem. Só que eu não vou botar a minha mão na cumbuca. Não tenho mais que participar disso. Já fiz o meu papel. Anselmo, o senhor está com 79 anos. Não, senhor, com 80. 80 anos, já fez, né? Parabéns. O senhor está dizendo que está dando a sua última entrevista. Sim, senhor. E o senhor também admite que é um grande ator, algo essencial para um agente duplo. E isso torna difícil a gente saber quando o senhor fala a verdade ou quando o senhor está atuando, né? Em diferentes momentos, o senhor disse que tinha sido torturado, depois não tinha sido torturado, mas a minha pergunta se refere a um rumor que sempre existiu, a do que o senhor já atuava, servindo aos militares responsáveis pelos acontecimentos de 31 de março de 1964. Isso aparece no documento da inteligência da aeronáutica de 2012, que foi revelado em 2012. Isso aparece também no depoimento do ex-diretor do DOPS, Cécil Borer, que fala que o senhor era um agente treinado para técnicas de infiltração. Talvez seja essa a sua última oportunidade de falar se isso de fato acontecia, se a ida a Cuba já era algo planejado, se o próprio discurso dos marinheiros era algo planejado, enfim, é uma última chance. Bom, eu vou recorrer outra vez ao testemunho de marinheiros que estiveram lá comigo, etc. Você leia o livro Todo Leme é Bom Bordo, você leia, tem um outro livro do Antônio Duarte, e esse documento que você diz da aeronáutica, eu tenho ali todos os documentos no livro que você está aí, todos os documentos, eu não vi esse negócio dizendo que da aeronáutica teria dizendo que eu sou infiltrado ou que eu sou isso ou aquilo. Uma outra coisa é o seguinte, pergunte ao Senimar se eu era do Senimar, pergunte a CIA se eu era da CIA, eu não tenho como contestar Cécil Boré, é a minha palavra contra dele, você acredita na dele ou nesse cara que está aqui diante de você. Agora, a pergunta que eu faço é, se realmente eu fosse um sujeito deste nível, um 007, um negócio desse nível, eu estaria vivendo e passando as necessidades que passo hoje no fim da minha vida? eu estaria na clandestinidade? Eu estaria sem poder usar meu nome? Eu estaria sem uma aposentadoria? Ou eu teria ganhado um monte de dinheiro e estava, sei lá, nas seis cheles, dentro de um corpo tomando banho? Entende? hoje eu tenho necessidades básicas, a minha sobrevivência hoje é de três pessoas, tá, que não tem nada a ver com o pato e que se definem, eu posso definir isso, como caridade cristã uma pessoa, a outra simplesmente porque leu a história e é uma patriota, tá, e outra é um menino que eu criei. Agora, em que momento você decidiu que você se definiu ideologicamente para um determinado lado, porque em 66, por exemplo, você já era cristão, já tinha já tinha, já estava convencido de que era cristão, mas aí você foi para Cuba, você já estava, já tinha mudado de lado ou não? Eu estava sendo assistido na prisão por quem? Por cristãos da AP. Mas que não tem nada a ver com a polícia. Como não? AP foi a PML depois e o grande, a grande canteira da teologia da libertação que ajudou a fazer o Partido Comunista, que Fidel Castro... Pois é, então, mas não tinha nada a ver com a polícia, com quem você passou a trabalhar depois, os policiais, não é? Não. Quando você se convenceu de que não era um regime como o cubano que você queria, você passou a trabalhar com a polícia. Isso é que eu pergunto, em que momento você se definiu? Não, o momento de definição foi em Cuba. quando a gente fez aquela carta para o Fidel Castro lá. Aquilo já estava definido. Agora, aquilo dava a perspectiva da gente ficar preso ineterno na ilha. A VPR vai e resgata. E de trás. Bom, a passagem, eu fui preso, fui para o Adópolis, ninguém sabia ainda que eu era. levei duas porradas, viu? Duas seções. Foi torturado? Duas seções de pau de arara. Tá. Duas. Só. No terceiro dia, eu fui direto para a presença do doutor Fleury. E abri o jogo. E aí passou a trabalhar com ele? Sim, senhor. Como é que foi esse seu relacionamento? Um minutinho só. Ferrão, o Guzo está precisando perguntar e em seguida você fala. Pode ser? Ferrão. Como é que era esse seu relacionamento com o delegado Sérgio Paranhos Fleury, tão polêmico, tão apontado como um dos grandes repressores do regime militar? Bom, ele era o meu carcereiro e estava me tratando gentilmente naquele instante. no ano e pouco posterior que eu trabalho, raramente eu me encontrava com ele. Mas quando encontrava, ele era uma pessoa cordial, né? Só isso. Agora, o que eu li a posteriori da história dele, tal, etc., para mim simplesmente é o seguinte, eu conheci um delegado de polícia que era um baita caçador de bandido e que foi caçar comunista do mesmo jeito que caçava bandidos. Fez o trabalho sujo, mais sujo de toda aquela história. E pagou por isso. Guzo. Então, Anselmo, você tem se referido aí, né? A Esquerda, VPR, Marighella, é um bando de fantasmas aí que, mais uma vez, eu digo que pouca gente tem a menor ideia de quem foi. Mas, você diria que ainda existe gente de esquerda hoje parecida com o seu tempo? Qual a diferença da esquerda de hoje com aquela? A esquerda daquele tempo era idealista, era romântica. A esquerda atual é economicamente interessada. Interessada em ter emprego público? Em poder, não, poder e grana. Mas o que que há de romantismo aí em ações violentas? Ah, o romantismo nos levava a fazer aquelas organizações. aquelas organizações eram direcionadas e empurradas se é para Cuba para repetir a revolução cubana, aprender a atirar e a matar. Ou seja, criar um, dois, três, muitos vietnã. Mas isso te parecia uma coisa razoável na época? que não parecia, Gus, mas acontece o seguinte, em Roma como os romanos, o que é que eu ia fazer dentro daquilo? E eu queria voltar para o Brasil, como? Eu digo, no tempo que você estava ainda, antes de ir para Cuba, todo esse processo, essa esquerda, que você acabou de descrever agora, como romântica, era uma esquerda que estava envolvida com o crime. Eles assassinavam as pessoas? Não. Matavam gente, roubavam banco, não, 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 peraí, nós estamos falando de 64, isso começou depois de 64, 67. Eu estava na cadeia, em 67, saí da cadeia e fui mandado para Cuba, voltei em 71, quando toda essa porcariada já estava terminando. O senhor disse que a sua cérebre entrevista ao repórter Pena Branca de 1984 foi alterada, censurada pelo então diretor da Polícia Federal, Romeu Tuma. O que foi exatamente censurado? Alterado, censurado, não. Ele leu, pediu para fazer um roteiro, um briefing, o que é que ia falar. Ele disse, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Porque naquela época o segredo de Estado sobre todas aquelas operações de segurança e tal, nós estávamos em pleno governo militar, não é? Ainda. Naquela época, aquele segredo de Estado, eles queriam manter as sete chaves. Então, daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivi, eu não sei, sei lá, um décimo, não é? Do arcabouço. O que podia, o que não podia? Olha, Cabrinho, eu não tenho resposta para você, não. Não tenho resposta. Desculpa, mas eu não tenho resposta. O que é que podia, o que é que podia. Fazem tantos anos que eu nem me lembro o que é que foi cortado, o que é que foi isso, o que foi aquilo. Não sei. E eu comecei a conversar com o Pena Branca, eu fui conversar com o Pena Branca porque me disseram assim, olha, é um amigo nosso que está necessitando ganhar algum dinheiro, está em dificuldade, então você dá entrevista para ele, mas, né, é cuidado. Então, realmente, eu peguei, quando, há uma coisa muito interessante que, adiás, você tocou, matou centenas de pessoas, foi responsável por centenas de pessoas. quando você pega a frasezinha lá, né, e não o contexto que foi dito, ora, eu fazia contatos com A, B, C, D, E, de várias organizações. Essas organizações, todo contato que eu fazia, alguém estava seguindo, né, a pessoa que foi feito contato. Daí, abria um leque e muitos eram presos e em entrever os outros morreram. Naquela época, eu nem sabia que quantidade de gente havia morrido nesses entreveros. Então, eu dizia, quantos mais ou menos, sei lá, cem, duzentos, chutaram. Aí, matou, foi responsável pela morte de duzentos pessoas. Como, no caso do Recife, foi responsável pela morte da própria mulher que estava grávida. Até hoje, se repete isso. Tem quem repita isso. E falando que o filho seria seu. O irmão da Soledad Barrett deu uma entrevista de horas a um repórter dizendo, a Soledad, eu disse, logo na primeira entrevista que dei, a Soledad não podia estar grávida porque ela usava DIU. A gente não tinha nenhum desejo de ter físico. Quem estava grávida era a Pauline Rastu. A Soledad, inclusive, levou ao médico por um problema que ela teve na gravidez e tal. Só que lá, na hora de fotografar cadáveres, etc., a advogada que foi lá, trocou, no jornal, trocou o nome de Soledad pelo DIBAR, pela Soledad. então, até hoje, você vai ver gente dizendo aí que ela estava grávida. Não está. Ela fez um aborto aqui em São Paulo, mas não foi aborto de um filho meu. Quando ela foi para o Recife, ela já estava grávida e voltou a São Paulo para fazer um aborto aqui. Isso eu sei. Isso eu acompanhei. E depois que ela voltou para o Recife, botou o tal do DIU, para a gente não ter perigo. O Cabrini lembrou de um personagem importante da história do Brasil, que foi o delegado Romeu Tuma, que também foi da Polícia Federal. Qual era o papel dele na área de inteligência? O que você aprendeu sobre inteligência naquela época e o que poderia ser aplicado hoje? É possível aplicar isso hoje na atividade policial? E que métodos ele usava também? É, se os métodos eram os mais recomendáveis ou não. Olha, eu não sei. Tanto o Romeu Tuma como o Fleury tenham suas áreas de informação nas escolas, nos sindicatos, etc. Né? Agora, a maioria da informação que era captada pelos agentes e infiltrados ia para o Romeu Tuma fazer análise. Ele fazia análise e determinava as operações. quer dizer, o cérebro de toda aquela questão da repressão à guerrilha, eu acho que a maior parte estava com o Romeu Tuma. O Fleury estava na linha de frente. Tá? Digamos assim, o Romeu Tuma era o coronel, e o Fleury era o capitão que ia com o pessoal para a frente de combate e ia de fato. Por lá. Anselmo, um dos capítulos mais interessantes desse seu livro é quando você descreve tudo que você viu em Cuba e você descreve os exercícios próprios à formação dos guerrilheiros. Você passou por duas formações e no livro você indica que todas essas táticas de guerrilha ensinadas para quem estava ali em formação hoje, até hoje, são usadas na ação do narcotráfico. Então, a sua formação comunista te permite notar onde elas são aplicadas. O que mais você percebe que vem dessa formação comunista tradicional pela qual você passou que está aí no submundo, no crime? Quais táticas que vêm do comunismo que a gente vê hoje funcionando plenamente nesse submundo? Aliás, quanto tempo você ficou em Cuba? Só isso, a pergunta é essa. Três anos. Quanto? Três anos. Três anos. Ah, bom, o camarada Marx, né, já falava que uma das canteiras revolucionários era o lumpenproletariado, né? O que é que você tem aí com o narcotráfico? O pessoal que vive nas comunidades, a gente não pode mais dizer favela, nas comunidades, né? E nessas comunidades, quem é que está hoje trabalhando? Você tem hoje, nessas comunidades, você vai encontrar gente da Farc, haitianos, sei lá, uns africanos por aí, todos ligados a essas organizações terroristas internacionais. agora, isso é apenas um detalhe. A guerra hoje é uma guerra mental, é uma guerra silenciosa, é aquela guerra que se faz com a lavagem cerebral, é aquela guerra que se faz com a propaganda subliminar, é aquela guerra que você faz na instrução de todas as escolas públicas brasileiras. Mas as guerras continuam? As guerras quentes continuam, mas eu pessoalmente as considero simples detalhes, elas sempre existiram. Você chega e diz assim, acabou a Segunda Guerra Mundial, acabou, foi feito um armistício, porque na sequência quantas guerras surgiram localizadas? Guerras de conquista, né, guerras religiosas, né, quantas? Mas Anselmo, nesse sentido, as táticas do comunismo tradicional, elas estão presentes? Sempre estiveram presentes. Ainda que de outros modos. Eu hoje não diria mais nem o comunismo tradicional, Bruna. Eu diria o seguinte, olha, quem foi que financiou Hitler? Quem foi que financiou Lenin? E quem é que é dono ou proprietário da riqueza do mundo atual? Quem financiou as pessoas a que você se referiu? Olha, eu não vou te responder não, você vai ter que lê Antony Sutton. Leia o professor Antony Sutton, que foi, inclusive, expulso da Moura, foi porque não quiseram mais publicar os livros dele, porque ele documentou toda a rede bancária e a rede de mega empresários que manteve Trotsky nos Estados Unidos, transportou livre no meio da guerra lá para a União soviética, que manteve Lenin lá na Suíça, transportou um blindado no meio da guerra e ninguém podia abrir a porra do blindado. Desculpa. Não é? Quem foi que fez isso tudo? E são hoje essas mega empresas que estão aí atuantes. São esses banqueiros que estão aí atuantes. são eles que mandam nestas políticas hoje e tudo isso está descrito numa centena de livros belíssimos. Guso. Anselmo, você disse aí há pouco tempo, alguns minutos atrás, que não existe democracia hoje e você tem toda a razão no meu ponto de vista pessoal. Existia democracia na época de 64, 66, quando você começou o seu envolvimento? Eu não conheço. Ou então nunca teve democracia nem lá e nem agora? Não. Quer dizer, eu não conheço. Pelo menos do ponto de vista histórico, daquilo que eu conheci e do ponto de vista do que eu estudei história recentemente, zero. Zero. Nós tivemos, sim, famílias oligárquicas cada vez mais poderosas, manipulando... Ou seja, não havia, não havia, não havia uma diferença, realmente essencial entre a realidade daquele tempo e a de hoje do ponto de vista democrático. Não há diferença. hoje se tem mais informação. Naquele tempo, você, para ter uma informação, você tinha que ter um livro ou ler aqueles cadernos de literatura do Jornal do Brasil, do Correio da Manhã, do Estadão, que era uma beleza, pô. Naquele tempo era lindo ler jornal, eu achava ótimo. E hoje, o que é que nós temos? Guzo? Nós temos o YouTube, temos Facebook, temos Twitter, temos, como é que chama? O outro lá, Instagram, não sei o que, papapipapipapapá, que fica buzinando coisa no teu ouvido 24 horas por dia, senão você desligar. Você usa redes sociais? Essas que você mencionou? Eu uso duas. O WhatsApp e o Facebook. Serrão vai fazer a última pergunta desse bloco. Aí vamos para o intervalo. Uma pergunta bem complicada. Qual é a saída para sobreviver no meio dessa guerra ideológica que você apontou aí? Qual a saída para nós? Fé em Deus, entende? E conhecer essa realidade para saber em terreno você está pisando. E a questão da sobrevivência, eu acho que hoje está cada vez mais difícil para uma grande parte da população. Né? Vamos fazer um breve intervalo na entrevista com o Cabo Anselmo. Voltaremos já já para o segundo e último bloco. Direto ao ponto com Augusto Nunes. Notícias. Política. Esportes. Tecnologia. Entretenimento. E muito mais. No APP News Jovem Pan você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos APP News Jovem Pan. É grátis. O que é a verdadeira liberdade? Ter várias opções das mesmas coisas? Ou criar novas opções? Parece que você tem escolha, mas está sempre preso às alternativas de sempre. Não se prenda ao tradicional com cara de novo. Desamarra. Encontre a sua própria definição de liberdade financeira. Mercado Bitcoin. Vem para a nova economia digital na maior plataforma de criptomoedas e ativos digitais da América Latina. Abra sua conta. O Spotify está lançando a sua primeira playlist que mistura notícias e música. A playlist Caminho Diário. Essa é uma nova playlist personalizada que combina as músicas que você mais gosta com informação em um só lugar. Cada play trará uma seleção baseada nos seus gostos musicais combinada com as notícias mais relevantes do momento. Atualizadas pelo nosso time de jornalismo no podcast Jovem Pan Top News. Deixaram o cargo ao mesmo tempo? Curaram da doença. Ouça grátis. a playlist Caminho Diário no Spotify. Não é apenas um veículo. É uma experiência. Uma condução leve. Uma direção perfeita. As ruas pertencem a você. Ciclista. Direto ao ponto. Com Augusto Nunes. Voltamos para a segunda e última parte da entrevista com o Cabo Anselmo. Anselmo, como é que você acha que vai ser lembrado daqui a 30, 40 anos? e como você gostaria e como você gostaria de ser lembrado? Como um homem semente, somente. Eu não quero ser lembrado como herói, como isso, como aquilo. Talvez eu queira ser lembrado como um cara que escreveu lindos contos para a revista Esmeril. e só. Politicamente, você não quer ser lembrado como alguma coisa? Aqui não, nada, nada. Politicamente, eu acho que foi uma espécie de espinho ou de calo para o Estado e por razões de Estado, simplesmente, eles deixaram um homem isolado, abandonado e dando-se o mundo que se chama Raimundo, para mim. Nesse sentido. Cabrini. O senhor disse agora há pouco aqui nos bastidores que o senhor se sente um boi de piranha. Um agente duplo tem crise de consciência? Porque um agente duplo precisa ganhar confiança das pessoas para extrair informações? Tem. Algumas vezes, sim. Eu tive uma puta crise de consciência porque eu fui obediente, disciplinado para poder dar aquela operação para a polícia no Recife. E tinha uma tratativa com o delegado Fleury de deixar Soledad viva e mandá-la para Cuba. Isso não foi... Então, naquele momento, eu tive uma grande crise, entende, da credibilidade dada e do trabalho feito e da promessa não devolvida. Eu tive. em outros momentos não, né? Eu tive, por exemplo, dois contatos com o Clemente. Era um rapaz da LN, acho que morreu. Morreu, é. Clemente da Paz tinha o nome, né? Isso. Eu tive dois contatos com ele. E depois eu vi as entrevistas que ele deu e o que ele escreveu. Meu Deus! Ângelo Coelho da Paz. Ele foi o que comandou o assassinato daquele menino Toledo. Exatamente. Márcio Toledo que pretendia deixar a organização e viajar para fora do Brasil. Exatamente, é. Não pode. Foi executado aqui no centro de São Paulo. É, isso aí. Não pode. O que você sabe dessa história? Eu só sei o que eu li. Ah, eu gosto de uma coisa seguinte. Em 1967 eu viajo para Cuba. Fico fim de 67, 68, 69 e vou voltar em 70. Lá? Em 71 acabou a operação lá do Recife. Eu estive um ano envolvido diretamente com isso. Em Cuba eu não sabia nada. Não se tinha informação. a única vez que eu tive um pouco de informação assim em Cuba que estava tudo bem foi de um jornalista Danúbio ele era do Jornal do Brasil se não me engano ele estava cobrindo a Olas. E na Olas ele me entrevistou. Eu estava numa suíte assim maravilhosa no Habana Livre que era o Wilton lá. Estamos lá naquele salão marmório lindo com a sacada para o mar na 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 Aliás Anselmo para que não confundir os leitores os espectadores o nome todo da pessoa que mencionamos é Carlos Eugênio Coelho Sarmento da Paz com o nome Clemente Exato Guso uma pergunta Então Anselmo você descrevendo aí a sua experiência em Cuba e as reuniões essa coisa toda você lá em Cuba conheceu José Dirceu não alguém da sua do seu convívio naquela época ainda existe atuando aqui na política brasileira do meu convívio direto não os você é o único sobrevivente daquilo os do meu convívio dois que eu soube ficaram na França não voltaram para o Brasil ficaram na França não voltaram para o Brasil devem ter muçulmanos agora um outro que veio comigo morreu lá no Recife quem era mais quando eu cheguei aqui foi recebido pelo Edson Neves Quaresma que estava conosco lá um doce de pessoa um menino pobre puro morreu metralhado na rua tá então dois quatro o da associação Marco Antônio quando eu cheguei já tinha morrido e o Zé Maria que tinha sido casado e ninguém está ativo hoje não não tem ninguém que eu conheço esse pessoal que era da associação alguns que eu conheci estão cuidando das suas próprias vidas recebendo suas indenizações tem foram instiados estão cuidando da própria vida e tem algum eu li no todo Leme a Bom Bordo eu li que tem gente que tem editora né tem gente que fez mestrado tem gente que é escritor tem gente de todo em toda em toda área refizeram suas vidas né Serrão Anselmo pela sua leitura histórica você acredita que o Brasil pode trilhar aí um caminho conservador ou teremos a volta da hegemonia da esquerda o presidente Lula pode ser reeleito presidente se disputar a eleição a minha bola de cristal está um tanto turva olha eu hoje eu não vejo o Brasil assim isoladamente eu percebo a questão global e nós não estamos sozinhos dentro desse planeta terra ou neste universo nós temos toda uma série de relacionamentos tratados leis etc por exemplo o congresso nacional agora só faz lei com aquilo que é gerado na ONU pega as leis que os nossos congressistas aprovam até a toque de caixa veja quanto lobby quanta gente da ONU está lá dentro fazendo isso e a ONU não significa simplesmente a ONU é uma coisa pior a ONU não significa simplesmente a organização das nações unidas é uma organização que obedece aqueles que realmente controlam toda a economia mundial e que elegem governos tiram governos eu estava lendo outro dia que um dois presidentes de paizinhos africanos paizinhos a gente chama poxa africa é um país tão lindo mas dois presidentes de países africanos não aceitaram a questão essa da fraudemia morreram jovens morreram quantos assassinatos são cometidos hoje a nível mundial de quem vai de encontro ou mobiliza alguma operação de encontro aquilo que se costuma chamar nova ordem mundial ou a esse globalismo que está aí o que você tem está morrendo gente está morreu lá o marido eugenista da rainha da Inglaterra morre não sei quem aqui ali acolá mas o núcleo desse poder né está aí manobrando com o mundo elegeu até o Biden nos Estados Unidos Marcelo a sua colaboração com o Fleury começou no fim dos anos 60 foi até quando 70 e foi até quando 70 e 71 um ano foi até quando eu não sei a data lá da foi até a data em que houve o que eles chamam de massacre lá do Recife aliás aquele negócio da morte daquele pessoal lá no Recife foi até aquele dia e a partir daí isso não tem a partir daí eu voltei no mesmo dia para São Paulo eu saí daquela daquela casa e fui para direto para o aeroporto embarquei num avião da FAB que vinha para São Paulo cheguei aqui em São Paulo me botaram num hotel no dia seguinte pela manhã eu li a notícia foi e você viveu clandestinamente sim senhor aí me botaram para trabalhar com o doutor Acra o doutor Acra tinha uma empresinha de corte e transporte de madeira de cajamal para a fábrica de papel simão e eu fui administrar isso né mas eu não tinha carteira assinada não tinha nada disso alugaram então para mim uma casinha lá em Guarulhos eu trouxe minha mãe para morar comigo né e comecei a fazer a minha própria vida a partir daí sair dessa empresa tive o a felicidade de encontrar uma mulher espetacular que me acompanhou durante vinte e tantos anos e como uma empresa de consultoria então eu servi a grandes empresas eu fiz a minha vida e depois disso você foi ouvido por alguma autoridade sobre esses fatos passados não nunca 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 foi ouvido por nenhuma autoridade nunca foi ouvido pelas comissões de anistia não é nunca foi ouvido por comissão da verdade ou inverdade ou mentira ou o que você quer que seja nunca nunca Guzo então Anselmo voltando ao presente voltando ali a pergunta do Ferrão né você afirmou de várias maneiras de várias formas aqui que a esquerda hoje está na burocracia do governo ela está na máquina do estado está nos ministérios está nos estados está nos municípios que essa esquerda está na mídia ela está na instrução pública por que que ela precisaria ir para o governo ou em outras palavras que diferença faz o Lula ir para o governo ou continuar assim ou espera aí o poder da tropa não é o poder do comando né existem níveis de poder eles querem ascender no poder ou querem apoiar aqueles que vão dar mais poder para eles porque no final das contas se acende um governo de esquerda é todos esses empresários que estão por aí vão pagar muito mais do que o que estão pagando se não perdem suas empresas e vai tudo para o estado o estado vai então dar a bolsa família para muito mais gente né pois é mas veja bem não é seria um um governo onde haveria mais funcionário público mais bolsa família mais mais do mesmo né mas mais bem remunerado talvez né quem sabe é é por aí o negócio é o seguinte você pode continuar chamando de comunismo capitalismo etc percebe quem fez o comunismo foram os capitalistas o senhor foi coroinha chegou a sonhar em ser bispo né pelo que eu li ser bispo é bom e acabou se tornando um dos personagens mais polêmicos da história do país o que que as novas gerações tem a aprender com seus erros e com seus acertos ai rapaz é eles podem simplesmente pegar e conhecer um um fragmento né dessa história se há interesse nisso conhecer um fragmento dessa história agora as novas gerações tem que aprender muito mais das raízes cristãs desse país de uma boa educação familiar que se tornou tornou cada dia mais difícil né tem que aprender muito mais as ciências em vez da ideologia tem que aprender muito mais amar o torrão a terra a pátria a nação seu povo e respeitar cara eu não quero nem fazer aqui a coisa do cristianismo aliás tem um livro espetacular que a Molokai lançou agora que é do Fulton Chin não é que chama ai meu justiça justiça ai justiça e não sei me lembro justiça e não sei o que Fulton Chin é de Tura Molokai olha eu não quero mais nem ser um cristão nesse sentido mas amai-vos uns aos outros como eu vos amei respeitar o outro etc está em todas as religiões mas Paulo não façais aos outros o que não queres que te façam está em todas as religiões né então sempre só de dizer se eu sou um semelhante seu nós vamos durante a vida inteira estar compartilhando experiências por que eu devo desrespeitado por isso Anselmo grandes escritores do passado tiveram uma vida repleta de dificuldades um dos maiores escritores que é o Cervantes escreveu o Don Quixote o grande romance na cadeia então a dor muitas vezes nutre grandes espíritos futuramente literários eu gostaria de saber quanto a sua atividade literária atual você tira inspiração de onde das dores passadas ou da paz de espírito de consciência presente de não ter com quem conversar da solidão então eu vivo isolado não tem mesmo com quem conversar as pessoas que se aproximaram durante algum tempo se afastaram e tal por motivos diversos a inspiração vem de toda uma experiência obtida de todas as leituras feitas e de toda uma ânsia de dizer assim meu Deus existe algo a mais que a gente tem que dar e que pode passar para os outros não é só essa coisa da materialidade do transcendente o que é eterno é o espírito é a alma da gente é o espírito isso é eterno isso aqui é passageiro agora o amor que eu senti o respeito que eu pude sentir durante a vida por vermelhos brancos pretos amarelos comunistas não comunistas diabos isso é outra coisa isso é impagável cara aprendizado que eu tive com sofrimento em todos esses relacionamentos aquilo que bateu na minha cara como isso não é humano isso daí não é não era o que eu esperava tudo isso reunido a gente coloca sei lá com algumas palavras bonitas com muita música com muito gosto com muito sabor só para fechar essa história do seu convívio com o delegado Fleury foi afetado pelo chamado massacre do São Bento né continua a relação a relação foi boa ficou prejudicada com a morte da sua mulher o não cumprimento da promessa como é que ficou não eu não eu não tive nem coragem de chegar e cobrar uma coisa dessa mas você continuou convivendo continuou o convívio continuou com o delegado Fleury não de vez em quando encontrava uma vez por outra mas muito muito raramente né perfeito não havia coisa de uma relação íntima era um encontro outro aqui ali lá coisa de perfeito Serral última pergunta da última entrevista que conselho você daria ao presidente Jair Bolsonaro hoje ai meu Deus do céu eu aconselhar o presidente Bolsonaro porra um político como ele poxa de tanto tempo incorpora o papel de conselheiro você é ator então conselho não faz isso comigo não ai 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 o presidente continua tendo fé em Deus inspirando o povo brasileiro nessa direção e eu espero que os brasileiros o relejam de novo nós tenhamos alguma oportunidade de restaurar um pouco de divinidade de soberania para esse país o que é muito difícil no quadro atual o senhor tem muito peito muita raça agora cuidado vê ai se bota alguns conselheiros que possam dizer o que é que o senhor tem que fazer na educação em todas essas partes que o Brasil necessita parabéns parabéns mesmo tenho uma admiração muito grande pelo ministro Tarcísio Tarcísio uma beleza de gente uma pessoa humilde mas que está fazendo caladamente a coisa da infraestrutura os outros não e ele está no canto também lamento muito que ele cumpra a constituição cidadã que é uma constituição socialista enquanto os outros não a cumprem como tem ainda alguns segundos uma pergunta para ser respondida rapidamente quando aqueles 10 minutos que precedem o sono você pensa muito no passado não eu medito eu medito relaxo e faço as minhas orações agradeço ao meu criador pela vida que me deu e mando assim uma mensagem de gratidão por todas as pessoas que me ajudaram e que me ajudam hoje a sobreviver nosso tempo infelizmente acabou Anselmo muito obrigado de novo pela aceitação do convite conversamos sobre vários assuntos espero que sobretudo quem não conhece os episódios de 64 para cá fique um pouco mais informado sobre isso foi esse o nosso objetivo essencial muito obrigado aos participantes da bancada de hoje Bruna Torlai Zé Roberto Guzzo Roberto Cabrini e Jorge Serrão nosso programa está disponível em todas as plataformas do grupo Jovem Pan muito obrigado pela audiência até a próxima segunda às nove e meia da noite Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto